Hoje eu vou mostrar pra vocês que chegaram as minhas cadeiras novas Eu queria um modelo mais atualizado Então eu achei que se eu comprasse umas cadeiras mais modernas Ia dar um up lá na minha cozinha Eu acabei comprando esse modelo aí que você tá vendo Que já tá montadinha, mas agora por enquanto No momento elas estão aqui na caixa Eu comprei quatro cadeiras Quando você for comprar qualquer item na internet Que eu comprei na internet, gente, pesquisa Mas pesquisa muito Então eu fiz todas as simulações das lojas Com o frete O que valeria a pena Porque também não adiantava comprar numa loja ser muito barata E o frete ser muito caro Então nessa loja eu consegui todos os benefícios Frete e o preço baixo Entre 100 reais e 80, 70 foi baixando Eu disse, ah, 70 tá bom Gente, eu comprei por 59 reais 58,90 Então essa que eu comprei é a Eames Charles Que ela é assim, ó Toda de fibra Eu escolhi na cor branca E uma coisa muito legal, gente É que essas cadeiras agora Tem praticamente todas as cores Antes tinha preto e branco Agora tem rosa, tem azul, tem amarela Tem lilás, tem a cor que você quiser E ela não é utilizada somente Pra você colocar lá na mesa da cozinha Porque ela é muito versátil Eu acho que é isso que deixa ela cada vez mais moderna E vende cada vez mais As cadeiras elas estão bem estofadas também Mas elas são bem mais caras Apesar dela não ser estofada Ela é bastante confortável pelo design E aí, gente, embaixo Ela tem aqui os quatro pontos de fixação dos pés Mas antes de fixar os pés Ela tem este ferro Que é o que dá também outro design pra cadeira Que os pés, pra mim É a coisa mais linda Eles são de madeira maciça Todo bem polido Lindo, né, gente? Como é que se monta, gente? Vou mostrar agora pra vocês Vamos montar esta cadeira Então nós vamos começar prendendo o pé Ele tem uma cavidade com um buraquinho E um parafuso Que a gente vai colocar Essa parte maior pra fora E o parafuso fica pra dentro, gente Essa é a primeira parte Vamos prender os quatro pés aqui no meio O legal é que vem chaves Então fica bem mais fácil da gente fazer a montagem Quando vem as chaves certas E não precisamos ficar procurando Uma chave ideal Essas chapinhas é a fixação dos pés no assento Então, gente, ela tem uma numeração Aliás, ela tem umas letras A, B, C e D E elas ficam assim mesmo altas Você vai ver aí no seu mapinha Você já vai saber A letra A e B são da parte da frente E elas são assim, ó Em pé A parte alta fica aqui encaixada E a menorzinha pra frente, ó E as de trás A C e a D E elas ficam As são meio tortinhas, ó E só que viradas para dentro Simples assim Agora eu vou colocar os parafusos Que são sempre iguais, né? Como a gente fez na parte de baixo Ali do meio Então, gente Eu já montei os pés nessa estrutura de ferro E agora é só parafusar no assento Agora eu só vou cobrir os parafusos Que ele vem nesse acabamento E aí já estará prontinha a nossa cadeira É bem rápida a montagem Montadinha, prontinha Agora eu vou montar as outras Porque eu comprei quatro E fica legal também se você comprar mais de quatro Seis, por exemplo E comprar duas diferentes cores diferentes Para fazer um conjunto moderno Vou sentar, gente Porque eu preciso ver se a minha montagem realmente Olha E é confortável mesmo Estava na dúvida desse conforto Porque eu não testei na loja Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Das minhas cadeiras novas Que logo vocês vão ver lá na cozinha E para quem tinha aí alguma dificuldade na montagem Eu espero ter esclarecido para vocês Um beijão para todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo